Seguinte pessoal, vamos continuar aqui com a série de Sonic Colors, e eu tinha ficado de entrar neste mundo aqui. É um mundo tanto quanto esquisito, né? Ele parece ser um cristal, né? Todo azul e tal, parece ser construído só de água. Ele tem todo um brilho característico e tem essa meio que proteção em volta dele que parece lava. Não dá nem pra entender muito bem o que é, né? Mas, vamos lá. Qual que deve ser o nome aí do mundo? Acabou que eu nem vi. Ah, é o Park Aquarium, né? Eu acho que eu tinha até visto o nome no episódio passado, mas eu tinha me esquecido. Então faz sentido ele ser todo azul, né? Talvez ele seja um mundo só de água, quem sabe alguma coisa assim. Mas é preocupante, né? Porque, ao menos nos jogos antigos de Sonic, as fases da água eram sempre muito difíceis. Se isso aqui for uma fase da água mesmo, que você tem que ficar pegando oxigênio, vai ser complicado. Não sei, né? Confesso que eu tô torcendo pra que não seja a fase na água, sabe? Sério mesmo. Ó, se continuar assim, a gente podendo respirar... Tudo bem. Agora é só adentrar a água. Ah, aí complicou. É, se bem que eu tô dentro da água, mas tem uma proteção, né? Ó, poderia ser pior, então. Tá tudo bem, né? Se continuar assim, tá tranquilo até. Mas sério, quem já jogou os jogos antigos da franquia sabe o quanto as fases da água são complicadas, e é por isso que eu não tenho, assim, boas memórias delas e nem quero que o jogo explore elementos de água. Sério, é impossível você não lembrar do barulhinho. Toca um barulho bem característico quando você tá pra morrer. Nos jogos antigos de Sonic, né? Quando você tá ficando sem oxigênio. A verdade é que... Os jogos da SEGA, no geral, eles têm uns sons muito característicos, né? Eu sempre lembro aqui do som do Sonic quando ele tá morrendo afogado. Esse próprio jogo aqui tem um narrador, né? Que fala, amazing! E não só isso, a SEGA tem a característica também da abertura, né? Quem não lembra dos jogos antigos da SEGA que... Era falado, SEGA! Ou seja, eles são, assim, especialistas em fazer sons que ficam na cabeça, sabe? E o legal desse mundo aqui é que ele é meio característico de Ásia, né? Reparem só, eles estão usando aqui katanas, né? Katanas. E a própria construção, ó, o telhado, as cores das construções em si lembram bastante a Ásia. Que é um... Um continente, assim, que eu acho lindíssimo, né? Eu gosto bastante da... Da cultura, principalmente visual. Desse continente. Tô só analisando aqui o cenário. Vamos curtir, né? Eu sei que o jogo é Sonic, né? Ele quer que a gente corra, mas... Eu tô gostando bastante do cenário. Tá, uma coisa que eu não sabia, ele consegue empurrar essa caixa, pelo que deu ali. Ó, legal, né? Aí eu empurrei a caixa e consegui dar dano ali nos personagens. Isso aqui era um outro elemento que tinha nos jogos antigos, tá? O Sonic tinha a habilidade também de... De empurrar determinadas caixas. Não todas, mas algumas sim. Ah, não, gente. Eu vou entrar na água. Ó a piranha aí, ó. Clássica dos jogos antigos de Sonic, né? Cadê a barra de oxigênio? Não tem barra de oxigênio, não? Ah, aqui o oxigênio aqui, ó. A bolha de oxigênio. E o barulho é o mesmo, basicamente, do... Dos jogos antigos. Felizmente foi uma pequena parte. Vamos ver se vai ter mais coisa. Ah, dá pra correr por cima d'água sem adentrar a água, pelo que tá aqui no texto. Dá pra você correr por cima mesmo. Sobre a água. Vamos ver como é que funciona isso, ó. É só deixar a bola pressionada. Caramba, muito legal, né? Preciso falar alguma coisa? Muito maneiro. Bem, apesar dos pesares, eu tenho a dizer aqui pra vocês que eu tô bem satisfeito com o que eu estou vendo, sabe? O mundo não explorou tanto a questão da água. Eu gostei da referência aos jogos antigos, né? Principalmente com relação aos sons. Ao menos por enquanto está tranquilo, mas também isso aqui é a primeira fase, né? É de se esperar que talvez as próximas sejam piores. Aquilo ali é uma referência ao inimigo caranguejo. Poxa, sério, muito legal. Esse mundo aqui... Eu mal joguei, mas eu posso afirmar pra vocês que é um dos que eu mais gostei, porque eu vi muitas referências. Então, assim, pelo menos a mim, né? Que joguei os jogos antigos, que tenho como personagem da minha infância o Sonic. Gostei bastante mesmo. Ó, consegui ir pra cá, não sei nem como. Consegui. Eu acho que de tempo eu não tô mandando bem, não, né? Eu tô mandando bem mal, em questão de tempo. Mas eu tô conseguindo passar. Ó, tá valendo. Já tem quatro minutos a fase. Até porque eu usei um pedaço da fase pra conversar com vocês, né? Boa parte da fase eu fico conversando. Fiquei impressionado. Eu confesso pra vocês com as referências. Gostei bastante delas. Perdi todos os anéis, né? Brincadeira. Decepção pura. Ó, por que que anéis ali apareceram? Será que eu poderia pegar com o alien? Vamos ver se é possível. É, não é que foi? Foi e peguei uma anel com a estrela vermelha ali. Excelente. Mas digam aí, vocês estão gostando? Esse jogo aqui, ele é muito bom, né? Teve até um inscrito aí que ele falou que... Ele considera que esse jogo aqui, ele é excelente pra pessoas que estão começando na franquia Sonic. E eu concordo bastante com ele. Não é um jogo muito difícil. E ele ensina pra gente, né? Do que que se trata Sonic. Que que personagens são importantes. Ele tem essas mecânicas legais, né? Que são as mecânicas dos Wisps. Então eu concordo muito com ele nesse sentido, né? De que é um excelente jogo pra quem tá começando na franquia. Quem tá começando na franquia. E aí futuramente, né? Óbvio, a pessoa vai jogar esse jogo aqui. Eu imagino que ela vai ficar interessada em jogar os demais. Afinal, esse daqui é muito bom. Então eu acho que ela vai ficar animada em jogar os próximos, né? Engraçado. Tem que ir pra baixo, será? Ah, o fim da fase tá aqui, olha. Embaixo d'água. É só não morre, né, Sonic? Por favor. Cai antes que eu morra. Quero ouvir o som do afogamento não, né? Por favor. Ó, peguei um B, tá ótimo. Excelente. Ah, agora que eu vi o fim da fase também é na água. Por isso que eu tava achando estranho. O Sonic subiu e ele não tinha voltado. Eu achei que era um bug. Falando em bug, teve uma atualização. O jogo recebeu uma atualização. Eu não sei bem o que ele adicionou ao jogo, que tipo de correção que ele trouxe. Mas aparentemente, ao menos, no Nintendo Switch, parece que o jogo está apresentando muitos bugs. Aqui, felizmente, na série, vocês que estão conferindo, vocês devem ter observado, né, que ao menos eu não percebi acontecer nenhum tipo de bug. Então, a versão de PS5, a versão de PS4, parece que tá muito bem otimizada, tá muito bem programada. Mas, infelizmente, né, eles estão lançando atualizações pra corrigir erros. Quer dizer, infelizmente, entre aspas, né, é bom que eles estão lançando atualizações pra corrigir, mas a real é que o ideal é que eles lançassem o jogo sem ter bugs, né. Esse que seria o, digamos assim, o mundo ideal mesmo. Que não houvesse problemas. Talvez eu até tenha arriscado demais pra pegar os itens ali, mas... Tô tentando, né. Vamos ver se eu pego assim, aqui o... Wisp. Wisp azul. Que, pra quem não lembra, é o que interage aí com os cubos, né. Poxa, eu pensei que eu ia cair. E o tempo tá acabando, hein. Ah, caí. Eu fiquei até concentrado, fiquei até quieto, você deve ter percebido aí, né. Eu fiquei com muito medo de cair e acabei caindo. Não deu outra. Não tá bom, né, pelo menos eu peguei a... O anel ali com... Com a estrela vermelha. Inclusive não teve nenhuma fase, hein. Nenhuma fase que eu consegui pegar tudo. Eu queria bastante, ao menos, fazer isso em alguma, né. Ter a oportunidade aí de conseguir pegar tudo. Mas é difícil, sabe. É complicado. A pessoa tem que tá muito focada. Sem falar que é a primeira vez que eu estou jogando o jogo. Então eu ainda tô aprendendo. Ainda tô, olhem só. Eu tô em processo de aprendizagem. Eu sei que eu tô jogando melhor do que no início da série. Isso aí eu posso afirmar pra vocês com certeza. Que eu tô jogando melhor que no início da série. Mas, na real, ainda tô aprendendo ainda. Ó, agora sim. Ué! Morri, mole? Ou seja, eu não sei qual que é a tática aqui pra... Pra passar legal. Talvez isso, né. Talvez ficar parado seja a melhor opção. Poxa, eu quase peguei tudo, hein. Cadê a quinta moeda vermelha, será? Aqui é o fim já. Eu não vi. Teoricamente, a quinta era pra estar próxima do fim, né. Mas não achei. É. Vocês viram aí que eu tentei, né. Não foi por falta de tentar, não. Eu tentei pegar todas as... Os anéis aí com estrelas, mas não deu. Infelizmente, não deu. Outra coisa, hein. Percebam que, assim, o jogo não está tão longe de acabar. Infelizmente, realmente vai acontecer aquilo que eu falei anteriormente. Que... O jogo, aparentemente, é curto. Que é uma pena, né. Mas... Fiquem tranquilos que esse aqui é só o início de... Eu espero que... Muitas séries de Sonic. Eu pretendo trazer várias séries aí futuramente. Sonic Heroes. Sonic Generations. Os próprios jogos de corrida também eu tenho vontade de trazer aqui pro canal. Sonic All-Star Racing. Tinha um jogo lá do PS2 que eu gostava abessa. Que era... Sonic All-Star... All-Stars Tênis. Eu gostava muito desse jogo. É bem capaz que eu... Acabe trazendo algum vídeo aí em determinado momento aí no canal. Então, assim, fiquem tranquilos. Aproveitem bem essa série aqui. Fiquem atentos aí com relação aos episódios. Basicamente, todo dia tá saindo um novo episódio. Se por um acaso vocês não forem notificados. Coisa que tem acontecido aqui no YouTube. Às vezes vocês não recebem notificações. Eu peço pra que vocês entrem no canal sempre à noite. Normalmente os vídeos dessa série aqui estão saindo à noite. Às vezes um pouco tarde. Mas deem sempre uma passada no canal à noite. Que sempre tem conteúdo novo, tá. Tô avisando porque realmente muita gente tem falado aí que não tem recebido notificação. Mesmo com o sino ativado. Até peço pra quem não tem o sino ativado que ative. Mas de fato o YouTube às vezes é falho, né. Ele não entrega direito a... Ah, será que eu morro? Ah, não, né. Ele não tem entregue direito os vídeos pras pessoas. Eu tenho percebido isso. Alguns episódios pegam mais visualizações que outros. Sem explicação. Entenderam? Uma coisa assim... É esquisita do próprio YouTube mesmo. Vocês perceberam que eu ia ficar sem A? Se eu não uso o Wisp aqui eu ia morrer, certeza. Agora eu tô com o oxigênio de novo. Será que ele encheu o oxigênio? Eu acho que quando eu viro aquele foguete eu... Eu encho o oxigênio também, né. Além de que eu tô fora da água. Vocês estão percebendo, né. Eu tô fora da água. Então tranquilo. Por sinal acho que eu passei boa parte da fase. Tenho certeza não, mas eu acho que sim. Tá. Fiquei com... Fiquei com receio, sério. De cair ali... Eu acabar morrendo. Eu não sabia se tinha chão ou não. É, não dá pra chegar lá em cima, não. Só se eu vier de cá. Ó, aí sim. Vale ressaltar que as moedas, pra quem não lembra, é pra comprar customizações pro Sonic, tá. Que fique bem claro isso. Eu sei que às vezes eu arrisco pegando, mas... Acho que convém a gente pegar de vez em quando pra tentar liberar algumas modificações de algumas coisas interessantes. Bem, eu não tive o desprazer ainda de ouvir o Sonic sem ar e eu, sinceramente, espero que não aconteça isso comigo. A ver se eu consigo sempre passar aqui por cima. Tentar dar o meu jeito, né. Pra não... Não ser pego de surpresa mesmo. Estranho, né, isso aqui parece ser um cano. Não parece ser um cano do Mario, aquilo ali? Vocês ficaram com essa sensação também? Ah, eu fiquei. Usar aqui o foguete. E teve alguém que me explicou, né. Eu lembro que eu tinha usado aí em um episódio esse foguete e eu não tinha entendido nada. Que isso, gente? Negócio difícil aqui. Eu não tinha entendido nada. E só depois que eu me liguei, né, que um inscrito aí me explicou que, na verdade, eu tinha pegado um Wisp. Que a característica dele é justamente fazer o Sonic virar um foguete. Então, não era bug nem nada. Era uma característica do jogo mesmo. Falando em Wisps, eu não sei quantos que faltam ainda, mas tem um que é roxo. Tá vendo? Uma cápsula roxa que eu não liberei ainda. Das duas, uma, né. Ou eu vou liberar no fim do jogo, ou eu vou liberar ainda nesse mundo. Eu tenho que esperar ainda, né. Mas eu não tenho liberado. O fato é que eu não tenho ainda. Eu não tenho acesso a esse tipo de Wisp. Poxa, acabei com o estilo ali, né. Foi um strike. Se você observar, que fez até o barulho de derrubando pinos, legal, né. Tipo assim, colocaram um som como se o Sonic fosse a bola de boliche. E eu estivesse derrubando os pinos, que no caso eram os inimigos ali, né. Bem, tá bom, né. B, tá bom. Quarto ato. Até que tá rápido, né. Tá consideravelmente rápido esse mundo aqui. Vamos lá. Ato quatro. E reparem que a música também, a música ela faz referência. Ao menos, me lembra, né. Reparem só. Não lembra a Ásia? Ó, o tipo de música. Mas eu acho, tá. É a opinião minha. Parece. Parece aquelas músicas que tocam em filmes asiáticos, em desenhos asiáticos também. Principalmente os desenhos que representam a Ásia Antiga, né. O que é isso que tá me seguindo, gente? É um chefe, será? Não, não é um chefe, né. Não faz sentido ser um chefe, porque não estamos aí próximos ao fim do mundo ainda, né. Não faria sentido. Empurra, Sonic. Isso. Boa. Excelente, boa. Uma coisa que eu só fui reparar outro dia, vocês acreditam, é que é muito bem definido os locais que são checkpoints da fase. Eu não tinha notado antes, mas são muito bem definidos. Assim que eu alcançar um deles, eu mostro aqui pra vocês. Quase que eu perdi aqui, hein. Ó, agora sim. Tipo assim, eu só fui reparar isso outro dia, sobre os checkpoints, né. Eu tô jogando esse jogo que já faz um bom tempo e eu não tinha percebido. Mas são muito bem definidos as áreas em que o jogo verdadeiramente salva. Estranho que eu tenho duas opções, ó. Por cima e por baixo. Acho que eu vou passar por cima, né. Ou será que eu escolhi o pior caminho? É, não fui muito feliz da minha escolha, não, né. Não deu certo. Ó. Deu strike de novo, vocês viram? Assim como a fase passada. Legal essa mecânica, né. Ele tá colocando bastante esse elemento aí de que eu tenho que empurrar a caixa pra abrir caminho. É interessante, né. Tá vendo? Aquilo ali foi um teleporte pra eu pegar mais itens. É bacana a forma que o jogo tá explorando aí as coisas novas. Acabou que eu falei pra vocês que eu ia mostrar a questão do checkpoint e eu não vi nenhum até agora. Talvez eu até tenha passado por algum, mas eu não prestei atenção. Ó, aqui tem outro wisp. Amarelo, amarelo é o que perfura o chão, né. Mas por que que eu perfuraria aqui, será? Ó, tem coisa ali embaixo, mas é porque o jogo não deixou ir pra lá, né. Ele não tá deixando. Será que é isso mesmo? É a mecânica de perfurar, só que na água. Acabou que ele ficou super rápido, né. Ficou até bacana e tal, mas sei lá. Calma. Consegui. Reparem que eu tô tentando pegar bastante os wisps, porque eu tenho visto aí, ao menos quando eu tô editando os vídeos, que é bastante importante pegar. Porque eles ajudam, assim, a beça a gente passar a fase, né. Eles são, às vezes, de suma importância pra que você vá bem na fase, pra que você não morra. Pra que você tenha um recurso que te ajude a passar, entendeu? Ó, aqui, por exemplo, é o do foguete. Do foguete não, do... Da furadeira, né, na verdade. Ó, é o Drill. Calma. Boa, mandei bem, né. Não fui atingido. Aqui tem outro atalho que eu pegaria com aquele... É, o ispia azul, né. Azul claro, só que infelizmente eu não tenho aqui, não. Poxa, eu acho que eu devia ter ido por cima, né. A não ser que tenha caminho aqui pra direita. Ó, tem sim. Vou pegar aqui o Furadeira de novo. Eu nem sei qual que é o nome dele, mas eu tô chamando de Furadeira, tá. Ó, 5, 4, 3. A música é diferente, né, de quando a gente tá morrendo afogado. É menos traumatizante que... Que no jogo de Mega Drive, de Master System. Mas é de igual forma... Uma música que te faz ficar preocupado. O Sonic pode morrer a qualquer momento ali, né, por falta de ar. Inclusive isso é algo que não tem em Mario, né. Engraçado que lá o Mario ele consegue ficar na água o tempo que ele quer, não é? Ou eu tô errado. Eu acho que o Mario é assim, né. Ele consegue ficar o tempo que ele quiser embaixo d'água que ele não morre. Já o Sonic não. O Sonic, ele... Ele precisa de oxigênio, senão ele morre. É diferente. Tá, tem que empurrar aqui. E o Dr. Eggman, você já parou pra analisar que ele sumiu? Sumiu mesmo? Lá no início do jogo ele tava aparecendo toda hora, né. Tinham várias cutscenes dele e tal. E ele simplesmente sumiu. O jogo meio que deu uma esquecida dele. Eu imagino que talvez agora... Ó, isso aqui que é o Checkpoint. É o que eu queria falar pra vocês. Isso aqui é um Checkpoint. Toda vez que eu passo ali, dali, ó. Checkpoint bônus. Ou seja, foi um local que o jogo salvou. Se eu morrer, eu volto dali, entendeu? Mas assim, eu acho que o Dr. Eggman, o Dr. Robotnik, ele só deve voltar lá pro fim do jogo mesmo. Eu tô achando, né. Posso ser até enganado, mas eu acho que vai acontecer isso. Poxa, tô correndo tanto que o robô ali não tá me alcançando, né. Ah, fui muito rápido. Que aí, o Sonic tá muito absurdo. Poxa, aí não, né. Aí foi maldade, hein, jogo. Ah, eu devia estar correndo também, né. Eu dei mole. Tava com a habilidade de correr, não fiquei correndo. Perdeu, vocês viram como é que ele perdeu? Ele perdeu porque ele mesmo se bateu na pedra e acabou. Isso aqui também faz referência aos jogos antigos. Porque nos jogos antigos você libertava os animais no fim da fase. Aqui você liberta os wisps, né. E ó, detalhe, em fase que eu tirei A. Acho que foi a primeira fase do jogo, não foi não? Que eu tirei A? Posso estar enganado aí o pessoal que tá assistindo a série. Quem sabe... Possa me dizer aí com precisão, né. Foi a primeira fase que eu tirei A ou eu já tirei A em alguma outra fase? Essa aqui eu demorei bastante. Repara que eu fiquei 6 minutos na fase, mas eu fui bem, né.